Olá galera da WebTV Mojiplay! Eu sou o Lucas Durante e esse é o CineDicas, começando! Dicas e críticas dos maiores sucessos do cinema você só encontra aqui, então pode soltar a vinheta! Hoje o CineDicas traz curiosidades de um dos maiores filmes de todos os tempos, Um Sonho de Liberdade. Eu sugiro que isso não foi um crime de pesquisa, considero isso, um revolver que mantém seis, não oito. Isso significa que ele tirou a vinheta e depois de desistir a vinheta. Por o poder investido em mim pelo Estado de Maine, eu mando você oferecer dois sentidos de vida de volta, um para cada um dos seus víctores. So, é isso! Stephen King nunca descontou o cheque de R$ 5.000 que recebeu pelas vendas dos direitos da adaptação. O escritor conhecera Frank Darabonti quando o roteirista e diretor, hoje também conhecido como o responsável por levar The Walking Dead à TV, o procurou para adaptar o conto The Woman in the Room, em curta-metragem. King, que tem a política de permitir que aspirantes a cineastas adaptem seus contos por apenas um dólar, ficou bastante impressionado com o trabalho de Darabonti, e os dois começaram uma amizade por cargas. A dupla se conheceria pessoalmente apenas quando Darabonti decidiu adaptar Rita Haworth em The Shawshank Redemption. King, que continuou generoso em relação aos direitos de adaptação de seu trabalho, recebeu um cheque de R$ 5.000 pela novela. Depois que o filme foi lançado, o escritor mandou imodular o cheque e o enviou a Darabonti com um bilhete. Caso você precise de dinheiro e de fiança, amor estive. Darabonti também dirigiu e reutilizou A Espera de um Milagre e O Nevoeiro, baseado em livros de King. Clint Eastwood, Harrison Ford, Paul Newman e Robert Hedford foram cotados para o papel de Morgan Freeman. No original The King, o personagem de Morgan Freeman é um irlandês ruivo de meia-idade. Darabonti, porém, conta que sempre teve Freeman em mente para o papel por conta de sua presença dominante e a sua voz profunda. No filme, eles mantiveram a explicação de Red para o seu apelido. Talvez seja porque sou irlandês, como uma piada. O filho de Morgan Freeman faz uma ponta no filme. As fotos de um jovem Morgan Freeman, que aparecem na ficha de Red, na prisão, são, na verdade, fotos do filho mais jovem do ator, Alfonso Freeman. Ele também faz uma ponta em uma cena do filme. Tom Hanks, Kevin Costner, Tom Cruise, Nicolas Cage, Johnny Depp e Charlie Sheen estiveram no páreo para protagonizar o filme. Hanks, que trabalharia com Darabonti em A Espera de um Milagre, recusou o filme, pois estava envolvido em Forrest Gump, o contador de stories. E Costner não acertou o papel, pois estava filmando Waterworld, O Segredo das Águas. Depois, o ator confessou se arrepender da decisão. Brad Pitt foi considerado para o papel de Tommy Williams, que ficou com Gil Bellows, mas preferiu protagonizar Entrevista com o Vampiro. Fazendeiro vendeu pedras no muro do filme no eBay. O muro de pedra, em que o tesouro de Red é enterrado, foi construído especialmente para o filme, que permaneceu no local por muitos anos. Mais tarde, o fazendeiro, dono das terras em que o muro foi construído, vendeu as pedras, uma a uma, no eBay. A árvore que aparece ao fim do muro permaneceu intacta até 2011, quando foi atingida por um raio. O que restou da árvore pode ser visto hoje no reformatório do estado de Ohio. A primeira cena de bate-papo entre Andy e Red, em que Red está lançando uma bola de beisebol, levou nove horas para filmar. Morgan Freeman ficou jogando beisebol durante todas as nove horas seguidas, sem uma palavra de queixo. Ele apareceu para trabalhar no dia seguinte com o braço na tipona. E esse foi o Cine Dicas de hoje, pessoal. Pudemos saber algumas curiosidades sobre um clássico do cinema, um sonho de liberdade. Se você quiser também mais dicas como essa, não se esqueçam de seguir em minhas redes sociais, Criticando o Cinema, pelo Facebook, Instagram e também YouTube. Eu agradeço a sua companhia pela Web TV Mojiplay e me despeço. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus